Bom, eu me chamo Neila Ferraz Moreira Nunes e sou graduada em História, foi a disciplina com a qual eu vim trabalhar aqui. E eu trabalhei aqui durante muito tempo, fiz um concurso em 1969 e fui aprovada e comecei a trabalhar aqui na antiga Escola Técnica Federal de Campos. E a gente que está aposentado há muito tempo é até estranho, porque essa instituição já mudou várias vezes de nome e eu tenho que falar IF e já tive que falar Cefete, mas na minha memória está a Escola Técnica Federal de Campos. Quando eu cheguei aqui, a escola passava por aquela transição de uma escola de aprendiz artífice, que foi criada no início do século XX para adotar o país de uma mão de obra qualificada, da feita que desde o final da escravidão nós não tínhamos preparado mão de obra. E no meio do século XX, com o desenvolvimento da indústria, etc. e tal, e a demanda de um técnico para atender o novo momento econômico que se vivia, as escolas da rede se transformaram em escolas técnicas federais, onde elas formariam os técnicos. Quando eu cheguei aqui, ainda não era todo... o curso técnico corresponde ao atual ensino médio. Naquela época, nós tínhamos o ensino técnico de algumas habilidades, mas ainda tinha um antigo ginásio. De modo que eu comecei a trabalhar aqui, dando aula também para o ginásio e também depois para o ensino técnico. O curso técnico ainda era pequeno. A escola tinha se mudado da Rua Formosa para cá há pouco tempo. E este prédio que nós estamos aqui, o prédio A, ele ainda estava sendo construído. Ele estava todo inacabado, não é? Nas escadas, a parte froteirista do prédio, com terra plenagem, arrumando toda aquela parte que eu já até falei que dificultava a gente dar aula, porque as janelas abertas e aquele barulho das máquinas, dos tratores, a gente se lembra bem disso. Então, quando eu vim para cá, a escola estava nessa transição de mudança da escola de Aprendiz Artífice para este lugar aqui, na Rua Doutor Siqueira, e também no término da construção desse prédio, que ao longo do tempo a gente vai acompanhando a construção dos outros setores, etc e tal. Então, foi a minha vinda para aqui. Teve um concurso em 1969, em março de 1969. Vieram muitos professores novos. Da minha área só tinha eu. Só eu que entrei. E só tinha aqui um outro professor de História também, quando eu entrei. E era ainda tudo muito experimental, porque a escola estava passando por uma transição, então as questões de conteúdo, conteúdo programático, etc, ainda não estavam bem definidos naquela época. E eu me lembro que a gente entrou, eu ainda muito nova, insegura, nervosa, entrando aqui nessa escola e começamos a trabalhar, né? Trabalhei aqui muitos anos até me aposentar e fui desenvolvendo uma relação de muita alegria e muita amizade com essa instituição, que até hoje é muito importante para mim. Então, não tinha coordenação, não tinha nada. Um dia o diretor me chamou e foram entrando também depois outros professores e me chamou para que eu coordenasse a área de Humanas. Não dava para coordenar só a História, porque a carga horária era pequena, eram poucos professores de História, acho que eram uns três depois. Eu, Antônio Carlos, depois Benedito, eu acho. É, se não me falha a memória. Mas tinha o pessoal da Geografia e naquela época também tinha o ASPB, que era o período da ditadura, né? Nós tínhamos também essa formação. Então, a gente congregava uma coordenação da área de Estudos Sociais, ou seja, da área de Humanas. E nessa coordenação eu me lembro bem que a nossa grande preocupação era realmente o que fazer com os conteúdos que são infinitos da história ou da geografia, etc., e colocá-los dentro daquela forma estreita que era a carga horária que era destinada a nós. Isso era muito difícil. Então, a gente começou naquela época já ter uma ideia de, principalmente depois da administração do Luciano D'Angelo, em que ele levanta muito a questão da construção da cidadania, em que a gente tinha por objetivo o quê? Pensar o que faremos para caber o conteúdo da história ou da geografia dentro da carga horária que se dispunha. Então, o nosso alvo era o que nós podemos dizer ao nosso aluno e ensinar a ele para que ele fosse um bom cidadão. Que conteúdos ele vai usar na sua vida para atuar politicamente, socialmente, culturalmente, etc. Então, a nossa grande discussão, todo ano, era procurar fazer um trabalho sério e selecionar conteúdos que servissem para um técnico, que aqui a formação era técnica, mas também era a formação de um cidadão. E o técnico era só na hora que ele ia trabalhar na sua empresa. O resto do tempo ele era um cidadão que atuava na sociedade, na sua família, com os colegas de certo e tal. Então, na área de humanas, nós tínhamos essa preocupação, contribuir para a formação deste cidadão, para além do universo tecnológico. Claro que o universo tecnológico era também, mas, quer dizer, nós tínhamos que pensar este aluno para além da formação tecnológica. Agora, eu também tive aqui uma outra atividade, além dessa coordenação das ciências humanas de trabalhar com a história, tivemos colegas maravilhosos, depois vieram outros concursos, a escola foi ampliando, foram entrando outros colegas que nem preciso citar aqui, porque posso até deixar de citar alguns e não ser muito ético. pessoas que eu amo até hoje, as colegas que eu fiz aqui, as amizades que fiz. Mas, na década de 70, eu também acumulei uma outra atividade aqui nessa escola, que também foi muito gratificante para mim, a partir de, precisamente, de 76. Quando nós criamos aqui, foi criado aqui na Escola Teca Federal, hoje IFE, o coral da Escola Teca Federal, em 1976. Nós fomos a João Pessoa, que foi muito bonito o passeio, tinha corais do Brasil inteiro, de cada escola. Também nós fomos, depois, em 78, nós fomos a Belém, cantamos no Teatro da Paz. Em 79, nós fomos a Belo Horizonte, o encontro foi em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi muito lá no Teatro das Artes, foi muito bonito. E depois, em 80, nós fomos também, ainda em Goiânia, em 80, nós ainda fomos em Goiânia. A partir daí, eu continuei com o couro, ainda até 86, dez anos que eu fiquei com esse couro, com este formato. A gente participava dos encontros aqui estaduais, do município, onde a gente já era muito convidado, e a gente ia sempre para apresentar. Mas esse programa do INEP, ele acaba, ele vai terminando na década de 80, não tínhamos mais aqueles encontros nacionais, etc. Mas, mesmo assim, nós continuamos com aquele padrão, fazendo aquele tipo de encontro. Em 86, eu deixei o couro, até uma vez eu me lembro que a Arlete Senna ainda trabalhava aqui, e ela veio me perguntar, Neile, você saiu do couro? Você, como é que foi isso? Porque dez anos daquela atividade muito grande, mas a escola cresceu muito e precisava mais de professores da área da história, que era a área para a qual eu vim para cá. Então, eu fui, vieram conversar comigo, o senhor podia, como é que eu ia assumir aquelas aulas todas, né, que apareceram repentinamente. Eu falei, gente, mas aí não tem condição de eu ter essas aulas todas, mas o couro e tal, e com isso eu acabei, a direção optou por não ter o couro. E aí o couro ficou mais ou menos amortecido, mas não morreu. Esse projeto continuou, né, depois o Vicente veio para cá, mas já não tinha mais essa exigência que eu tive do MEC, quer dizer, o couro até, ele mudou a formação porque já não tinha mais aquelas exigências anteriores, continuou muito bom, mas diferente, né. E depois com a Bete, que está até hoje, que é uma maravilha de pessoa, né, eu adoro a Bete, e eu encontrei com ela algumas vezes em, nós encontramos em alguns congressos, lembro de Canto Coral, que fizemos aqui em Campos também, tivemos também em Brasília, nós fomos lá, tivemos um encontro também em Manaus, eu encontrei a Bete, acho que foi Brasília e foi aqui em Campos, sempre muito capaz, ela naquela época nem era ainda, era aqui da escola, né, ela era uma estudante brilhante, muita capacidade, né, e sobre ela tem até uma coisa curiosa, eu já tinha saído de um coral, já estava, já estava, enfim, já estava aposentada, eu acho. Aí eu encontrei com Bete, isso é uma curiosidade, encontrei com Bete na porta de uma farmácia, Bete, você aqui, Bete, quanto tempo, você, você está com, você com essa capacidade sua, você está em qual coral, você está fazendo, não, eu não estou não, eu voltei para Campos, eu voltei para Campos, fiz um concurso pelo Pedro II, mas não fui chamado, mas sou concursada, aprovada, esperando você chamar, falei, é o quê? Você está concursada pelo Pedro II, tem a capacidade que tem e não está, então você vai para a escola que é daqui, mas como que eu vou? Vamos lá falar isso e viemos, eu vim aqui e falei, olha, tem uma pessoa assim, é ponto maravilhoso para colocar aqui, aí ela veio também e tal, quer dizer, ela tinha um concurso aprovado, ela foi aproveitada, ela foi aproveitada aqui, graças a Deus, né, tem feito um trabalho lindo, é diferente do que eu fazia, eu fazia um coro mais clássico, né, erudito, mas o dela é lindo, eu tenho visto, inclusive, ela faz com muita, é, com acompanhamentos, né, movimentos corporais, um pouco de teatro, lindo, maravilhoso, então eu, eu gosto muito do trabalho dela, todos foram bons, foram diferentes, o meu era de um jeito porque eu tinha exigência do MEC, depois essa exigência caiu, aí cada um foi fazendo o coral da maneira que pôde, mas sempre, graças a Deus, muito bom, fiquei assim, depois voltei para a história, claro, e fiquei até me aposentar e aposentei assim de repente também, né, com esses governos que aparecem com programas que você tem que sair, senão você vai perder direito, vai fazer isso, fazer aquilo, também saí assim no susto e até hoje, hoje eu tenho uma saudade muito grande dessa escola aqui, isso aqui faz parte da minha vida, bom, eu cheguei aqui, a escola era muito menor, né, e como eu disse a você, eu me lembro que eu cheguei aqui, nós tínhamos uma coordenadora, dona Júlia Codesso, que ela dirigia praticamente outra parte, pedagógica, administrativa, administrativa, era um pouco, não é a quantidade de funcionários que tem hoje, então, é, a escola estava se formando também na parte curricular, na parte de conteúdos, entendeu? Eu me lembro que eu cheguei muito assustada, gente, jovem, né, entrando numa instituição nova, eu me lembro que, eu falei, eu perguntei a ela assim, vocês têm uma programação, vocês têm conteúdo, como é que, como é, qual é o projeto que tem da minha área? E eu falei, não, 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 conversa com o outro professor, conversa com o outro professor, eu falei, meu Deus do céu, aí fui conversar com o outro professor, o outro professor também não tinha nada assim estruturado a respeito da disciplina, entendeu? Porque a escola, na verdade, ela estava se construindo também na parte de conteúdos, das disciplinas, na parte pedagógica e tudo mais, né, e eu fui acompanhando todo esse crescimento, toda essa estruturação, né, que a gente vai num crescendo muito grande, né, aí tinham também as pessoas da pedagogia que ajudavam, a gente fazia alguns, muitos encontros, né, e era interessante, uma coisa que é interessante, que é diferente de hoje, como éramos poucos, nós tínhamos duas salas de professores, não sei exatamente, vai por aí, e todo mundo tinha, olha só como é, a gente tinha, todas as disciplinas se reuniam naquela sala, Então, uma coisa que era completamente diferente de hoje, você tinha contato com os professores de todas as disciplinas, principalmente, né, da cultura geral, porque o pessoal, os professores específicos ficavam mais lá nas oficinas, Eventualmente, eventualmente, vinham pra cá também, mas ficavam mais lá, mas todo o corpo docente ligado à cultura geral vivia em uma comunidade, entendeu? E todos nós, cada um tinha um armário, não tínhamos sala de coordenação, eu tinha um armáriozinho da coordenação, eu, da coordenação, e um armário da minha disciplina, das aulinhas que eu dava, o material que eu usava e tal, cada um tinha um quadradinho de armário e aquelas mesas, então, a gente tinha, primeiro, um contato enorme com todas as disciplinas, com todos os professores de todas as disciplinas, que é diferente hoje, hoje eu chego aqui, um dia que tá falando, tá lá na coordenação de geografia, ou tá lá na coordenação de design, ou sei lá, as disciplinas diversas que tem aqui, e os grupos que tem, você não encontra, naquela época, era todo mundo concentrado na mesma área. Essa história de docência, coisa interessante também é isso, é uma coisa que, é uma troca grande demais, eu vou até confessar a você o seguinte, como eu sou, já meio antiga, né? Então, por exemplo, na minha época de moça do interior, nunca ninguém me perguntou se eu queria fazer outra carreira que não fosse magistério. Isso era tão introjetado que eu acho que eu não pensei nunca em ser médica, arquiteta, sei lá o quê. Parece que eu já tava fadada a ser professora, não por escolha, mas por culturalmente levar daquilo. E interessante que eu, que eu, que eu, que eu vi, assim, quer dizer, ao longo da carreira, quando eu comecei a trabalhar, tive que, todo mundo tem as suas dificuldades quando começa a trabalhar em qualquer área, e depois eu vi como que o magistério foi importante no sentido de que há uma troca enorme. O magistério nos dá uma troca, uma energia, uma troca de energia enorme. Não só na questão que você tem que estar sempre estudando e crescendo na sua área, e a gente fazia isso aqui muito, nós tínhamos um grupo de estudo aqui pesado. A gente se reunia pra estudar mesmo, né? Mas não só isso, a troca com o aluno. O aluno, gente, a gente aprende muito com o aluno. E a energia e a vida que eles nos dá, e a gente vai ficando mais velho e vai sempre vivendo na troca da energia com aquele aluno. Isso é uma coisa que não existe em profissão nenhuma. Só no magistério. Só quem leciona é que sabe dessa experiência, de vivenciar uma troca tão profunda entre aluno e professor. Apesar das dificuldades, das disciplinas, né? A gente todo mundo sabe que nada é tão fácil assim. Mas, no corpo geral, no final das contas, a gente ganha muito. Não é? Eu sou professora. Eu sempre fui professora. Eu não tive cargo. Eu sempre fui na sala de aula. Coordenação só. Coordenação só. Eu nunca tive nenhum cargo burocrático, nem eletivo. Sempre fui muito envolvido aqui na política interna. Sofri. Vestejei. Perdi. Ganhei. Mas, nunca ocupei cargo administrativo nenhum aqui. Anunciei a coordenação várias vezes. Eu não só eu fui. A primeira foi a minha. Eu que comecei a organizar. Como eu falei. Não é como uma fantasminha, não. Privilégio meu, não. É porque, na época, a coisa estava se formando. E, por acaso, eu fui chamada para organizar. Então, eu fui a primeira coordenadora da área de Humanos. Depois, eu fiquei algum tempo. Depois, outros colegas me substituíram. Depois, eu retornei algumas vezes. Nem me lembro mais. E é uma curiosidade. Mas, sabe quantos anos eu dei aula? Em sala de aula? 50 anos. Não só aqui, né? Aqui eu fiquei... Vinte e tantos anos. Vinte e tantos anos. Não sei se eu precisar ver. Vem ter 69, saí em 90. Fiquei vinte e tantos anos. Mas, somando com os outros, 50 anos. Dentro da sala de aula. Então, eu sempre fui professora. Graças a Deus, eu fui professora. Não foi uma escolha prévia, como eu estou falando. Foi uma conjuntura da minha época. Da minha região. Sou do interior. E, naquela época, mulher, não? Era para ser professor. Mas, ainda bem que eu fui e gostei muito. E só tenho a agradecer de ter sido professora. Eu só tive mesmo o coral e tive sala de aula e a coordenação. Aqui, basicamente, isso. Participando sempre das questões todas. Nunca me furtei a nada. Eu sempre participava, um de tudo. Mas, nunca tive cargo nenhum de chefia nem outra atividade. Fora de sala de aula e do coral. E nunca deixei a sala de aula mesmo do coral. Acumulava. Eu tenho saudade, tenho muita saudade da convivência com os colegas e com os alunos. Essa troca enorme com os colegas, com os amigos. Não sou colega de área, com os outros também que eu estou falando com você. Que, no meu tempo, a gente lidava com todas as áreas. Foi muito bom. É a maior saudade que eu tenho. Ai, quando eu encontro ele, ainda encontro aí, né? Muita alegria. A gente tem muita história pra contar. Outro dia, nós íamos aqui numa reunião de aposentados. Ai, que alegria. Que coisa boa, viu? Ai, foi muito legal. Ver fulano, ver outro ano. Lembrar aquelas passagens todas, né? Foi muito bom. Eu tenho muita saudade dessa parte. Eu tenho um fato aqui que mudou muito, do meu ponto de vista, toda a orientação dessa escola aqui, foi quando o Luciano foi eleito diretor. O que a gente, não estou querendo falar mal dos anteriores, não, entendeu? Mas a gente vivia, o que eu entrei aqui, nós estávamos no período da ditadura, né? Então, era uma administração, toda a orientação era uma orientação muito presa e tal. Quando o Luciano entrou, que ele entrou assim com projetos muito largos, inclusive essa questão que eu tinha, por exemplo, até ele disse assim, bom, não só, porque estamos formando técnicos, formando técnicos, formando técnicos, formando técnicos. Eu falei, eu não estou formando nenhum cidadão técnico. Inclusive, pra minha área, isso foi fundamental. Uma valorização enorme. Porque não estou formando só gente que sabe mexer, amar. Estou formando um homem pra atuar na sociedade. E aí, a história entra como um fator fundamental, né? Então, eu acho que isso aí marcou muito, assim, uma mudança de direção, assim, da direção da pessoa, não. O direcionamento da política da escola, no sentido de formação cidadã. Uma coisa que foi importantíssima quando apareceu também, quando houve essa mudança de direção. Sabe o que foi? Quando, eu não sei se ainda existe hoje, foram criadas aquelas reuniões semanais. Quando foi criado, era terça-feira, 5 horas da tarde. Aqui. Isso foi, gente, isso foi uma coisa, assim, fundamental. Sabe por quê? Naquela, naquela, foi quando a gente tomou conhecimento, até então não tinha isso. Pra mim não, não é essa gestão nova que eu falei. A gente trazia pra aquela reunião as questões da nossa coordenação. Você vinha o coordenador, mas eu vinha muito, porque eu fui várias vezes o coordenador. E também, o grupo administrativo burocrático da direção, passava para os coordenadores de todas as áreas em comum, tudo o que estava acontecendo na escola. Então, o que que isso trouxe? Trouxe, assim, uma integração de cada professor com a escola por inteiro. Então, suponhamos que o MEC lá decidiu qualquer coisa. Na terça-feira seguinte, a pessoa que vinha aqui, o coordenador, o diretor, o vice-diretor, sei lá quem mais, passava para nós, nós está acontecendo isso, está tendo essa exigência, tem esse problema. Então, a gente acabou formando, assim, uma integração geral com todos os níveis da escola. Não só a Pai de Burocrático, com as outras áreas, né? Então, na minha área está acontecendo isso, na outra não está. Agora nós temos que fazer aquilo, não temos que fazer mais. Então, isso deu, assim, uma unidade administrativa muito boa e a gente passou a participar, vamos dizer assim, de toda a política educacional da escola. Eu me lembro, eu me lembro que eu trabalhava aqui, quando eu entrei aqui, eu tinha o Antônio Carlos Andrade, tinha o Benedito. Depois entraram uns de geografia. Mas eu vou dizer uma coisa, quando houve um concurso aqui, que entraram três colegas, na minha vida foi muito legal. E foi o Nelson, que está aí até hoje, Guiomar Dirceme. Aí, meu filho, nós fizemos um quarteto de muito estudo e muito trabalho. Depois vieram muitos outros, depois de mim também, depois eu aposentei também. Eles eram pessoas muito mais nobres do que eu, porque o Nelson está aí até hoje. Disseram e saíam. A Guiomar também aposentou há pouco tempo. Mas eram quase que filhos meus, né? A minha criança didática. E a gente se dava muito bem. Não só na amizade, como no trabalho acadêmico, né? Na estudo, no... A área foi muito legal. A família sempre... A família me apoiava. Agora, na verdade, trabalhar aqui, está mais naquela época que eu trabalhei, não é? A disciplina era muito maior, assim, no sentido do controle do professor aqui dentro. Nesse sentido, eu trabalhava muito. Ou seja, trabalhava muito aqui, a gente com filhos pequenos e tal. A gente sempre deixa uma coisa a desejar na família, né? Falta de tempo. Chegava tarde em casa, cansada. Muitas horas de trabalho. Mas eles sempre me apoiaram. Os meus meninos pequenos, quando eu vim pra cá, o marido me apoiava e não tive, assim... Atrito não teve, não. Minha maior realização? Vai fazer parte desse grupo, né? A maior realização é saber que eu contribuindo meu pedacinho pequenininho pra esse projeto tão amplo que tem o IFE hoje, né? E a escola técnica que tem tempo, que é coisa efética. Quer dizer, a gente saber que você integra um projeto, né? Maravilhoso. Uma escola que tem uma categoria dessa escola. É um orgulho pra gente também. E a gente saber que você está colaborando um pouquinho pra aquilo, pra construção daquela coisa tão bonita, né? Dentro aqui da sociedade, dentro do município. Eu me aposentei em 92. Estou jogando o colo. Olhava pra mim, olhava pra escola, tinha vontade de chorar. Olhava pros meus livros. Gente, o que eu vou fazer com isso? Eu tô no auge da minha força de trabalho. Como é que eu vou ficar parada? Eu tinha uma colega que ainda tava trabalhando aqui. Ela falou, Ney, vai ter um concurso pro Unifluc. Seu lugar é lá, vai pra lá. Eu falei, mas será que eu vou? Nunca trabalhei em ensino superior, mas vai que você vai. Vai dar certo. E fui. Fiz o concurso, passei e comecei. A mensagem que eu deixo pra quem está aqui é que aproveite bastante esse tempo, que é um tempo de uma criatividade interna enorme. Não deixar passar nenhuma oportunidade nesse sentido. Aproveitar o tempo que está aqui. Porque é uma vivência inigualável. E pros futuros servidores que virão, que eles venham com muita força pra manter essa escola no nível que ela sempre teve, com muito amor e muita qualidade. Isso que eu acho, quem vier aqui tem que ter essas duas coisas. Envolvimento enorme, abraçar a causa e apostar na qualidade. Para que o Unifluc sempre mantenha este padrão que ele é característico ao longo do tempo todo. Porque nós sempre lutamos assim, né? Vamos fazer sempre o melhor, vamos manter a qualidade, vamos manter o padrão. Então, uma mensagem, eu tenho uma mensagem assim, eu tenho, quem está aqui tem até inveja, né? Uma boa inveja de quem ainda está na ativa. É interessante quando a gente está na ativa, a gente fica pensando assim, será que eu me oposento? Vou fazer o que eu quero? Vou fazer ginástica? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? Depois a gente disse, ai meu Deus, foi tão bom aquele tempo. Era pesado, mas olha, o que a gente ganhava era muito, muito bom. Então, aproveitem a parte positiva que a instituição oferece, né? E para os novos que eles vêm com muita força. Para abraçar a causa, levantar a qualidade do ensino. Nós somos aqui comprometidos com o ensino, aqui o ensino público, não é? Isso é uma coisa maravilhosa, fundamental. Manter o ensino público de qualidade desse país, É algo assim que entusiasma qualquer um que possa vir trabalhar aqui. Que já vai encontrar isso aí pronto. Porque vocês estão aqui fazendo assim. Nós já fizemos uma parte, outros vieram e estão continuando a fazer e segurando com força este projeto. Esses alunos, eles não sabem o quanto eles vão ter saudade desse lugar quando eles saírem daqui. Quando eles forem para outras instituições, que eles vão lembrar e vão se recordar do tempo que estavam aqui e vão ter muita saudade do tempo que tem aqui. Então, eles também têm que vivenciar e valorizar tudo o que eles estão recebendo aqui. Que é uma coisa muito grande, muito boa. Muito boa mesmo. Feliz daqueles que puderam ser alunos no IFE. Meu filho foi aluno aqui. Ele disse que não pode ter nada melhor na vida dele que só a escola que ele imagina. A escola é a UIFE. Eu acho que é mesmo. É muito boa mesmo. E aí 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 E aí